Mamãe! Cheguei! Nossa! Eu tô com uma coceira danada na cabeça! Ô mãe! O que foi, menino? Eu tô com muita coceira na minha cabeça! O que tá acontecendo? Deixa eu ver! Ai mãe, isso dói! Vai arrancar minha cabeça desse jeito! Você está infestado de piolho, moleque! O quê? Ai mãe! Isso é pra você aprender a nunca mais pegar piolho! E como você vai tirar os piolhos? Vai comprar aquele shampoo que passa na televisão? Claro que não, menino! Esse shampoo é muito caro! Tenho outra solução! Prontinho! Resolvido o problema! Até que ficou legal! Ficou parecendo o Van Diesel! Gostei! Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like! Víctor poo pra nem com você быстро te ensinou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma